Empresários em Destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem, Tônica, Consultoria e Treinamentos, Gênesis Formando Cabeças, Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Esse programa Empresários em Destaque, o primeiro de 2020, feliz ano novo para você que nos acompanha, traz como entrevistada Raquel Beatriz, gestora comercial e é com ela que nós vamos falar agora. Raquel, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Imagina, é um prazer todo meu de estar aqui hoje com vocês. Esse programa está sendo transmitido ao vivo, então você que nos acompanha, se desejar encaminhar uma pergunta para a Raquel, durante o tempo em que nós estivermos aqui ao vivo, fique absolutamente à vontade. Eu quero começar a nossa conversa, Raquel, falando exatamente daquilo que faz você levantar todos os dias, que é o desafio de gerir empresas e equipes de venda. Gostaria muito de saber, nesse período que nós estamos vivendo, sócio-econômico, como é realizar esse grande desafio? Eu falo que é o que me move mesmo, porque você estar em contato com as empresas, com as pessoas, cada uma com o seu desafio, cada uma com as suas objeções e você conseguir levar novos olhares e novas visões para essas empresas é algo transformador. Principalmente hoje, eu falo que a minha missão de vida é humanizar, então é levar essa perspectiva humanizada, tanto para as empresas, tanto para as pessoas que trabalham nas empresas. Levar uma perspectiva nova de vida, então é muito bom. Eu falo que não tem algo mais prazeroso na vida do que isso. Quando você fala de humanizar as relações, você está falando, Raquel, exatamente do que dentro das relações comerciais e as relações de trabalho? Hoje eu falo que por um tempo você abria, por exemplo, um comércio e você tinha, você abria, você tinha um bom produto e as pessoas te procuravam pelo seu produto em si. Hoje não, hoje as pessoas, você pode ter um excelente produto, mas se você não tiver um excelente atendimento e a gente fala de um atendimento humanizado, onde você prioriza o seu cliente, não adianta você ter um excelente produto. Então é essa humanização que eu levo para as empresas, você tratar o outro, enxergar o outro, enxergar o cliente, para que você não só venda, mas você crie relações. Eu acho que hoje o segredo do mercado é você saber criar grandes relações, então saber estar presente ali, não só fazer uma venda, eu falo que a venda, ela é, ela se torna fútil quando você vê o tamanho, a dimensão que você pode chegar quando você cria uma relação humanizada com o seu cliente. Raquel, eu quero aproveitar inclusive a te fazer uma provocação nesse sentido. Os elementos, preço e qualidade perto do conceito de atendimento passam a ser praticamente, não vou dizer desprezíveis, mas eles perdem o tamanho perto do elemento do atendimento? Muito. Por exemplo, você compra bolo numa grande padaria e você chega lá e não tem esse atendimento. Um bolo muito bom. E você compra bolo numa padaria pequena no seu bairro, mas você tem aquele atendimento que ela sabe quem você é, ela pergunta como está o seu dia, ela pergunta da sua família. Isso não é humanização? Sim. Você não sente vontade de ir naquele espaço. Então às vezes você gosta mais do bolo da padaria maior, mas você se sente bem, né? Você sente aquele prazer em estar ali. Então você acaba indo onde você sente prazer. Eu falo que as relações, elas geram muito prazer. E o mundo hoje, ele tem essa falta, né? De relações, de olhar no olho, principalmente hoje com as redes sociais, né? Muita gente passa muito tempo no celular e dentro de casa acaba, às vezes, nem conversando muito com a família. A gente vê muitas propagandas até disso hoje. E quando você tem pessoas que emitem essa relação, você começa a buscar mais por esses estabelecimentos. A busca que você tem por espaços, hoje eu vejo que muitos clientes, eles não buscam mais por preço. Eles buscam por esse acolhimento, por essa relação humanizada. Raquel, você atende muitas empresas. Gostaria muito de saber, os desafios são similares ou não? Não, não. Não, não são. Toda vez que eu pego uma empresa nova, um cliente novo, eu vou ter que estudar sobre aquilo. Às vezes eu passo madrugada, desacordada, porque, por exemplo, um dos meus últimos clientes que eu gosto muito é o pandô em americano. É um cliente que eu tô lá sempre, agora mudando toda a temática. E é legal porque eu fui estudar, não conhecia nada sobre barzinho, balada, eu saio pouco de casa. Mas eu fui estudar, fui fazer cliente oculto lá, fui fazer cliente oculto em outros lugares. Então, eu mergulho naquele universo. Eu vejo o que tem no mundo de melhor nessa área, com esse aspecto, pra que a gente possa trazer pra esse cliente uma perspectiva diferente, montar um plano de negócio, um plano de ação. Com base em coisas que realmente vão fazer a diferença. Trazendo a humanização sempre, claro. Quando você, não sei se isso já aconteceu, mas seguramente sim, você passa a atender um cliente que ainda não existe efetivamente no mercado, ou seja, ele vai abrir um negócio. Gostaria muito de saber quais são as diretrizes que a Beatriz dá pra esse cliente. Varia muito. Uma das coisas que eu sempre falo pros meus clientes é, você tem certeza do que você quer fazer? Você gosta do que você faz? Porque se você for fazer algo que você não gosta, não faça. É muito... Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é se identificar com o seu negócio. Então, ver se você é aquilo mesmo que você quer fazer, se você gosta daquilo. Se você... Às vezes, tem gente que me procura e fala, Raquel, eu não tenho dinheiro, quero abrir um negócio. Então, vamos planejar? Porque muitas pessoas querem abrir um negócio ou abrem um negócio, não tem essa perspectiva nenhuma, né? Então, a primeira coisa é gostar do que faz. Quando você fala, Raquel, gostar do que faz, de alguma forma você está dizendo que, para se abrir um negócio, precisa existir antes uma relação de afetividade com atividade a ser realizada? Sempre. Eu acredito nisso. E por quê? Porque você é feliz fazendo o que você gosta. Você faz uma coisa que você não gosta feliz? Todos os dias? Não. Então, é muito simples. Se eu... Você é repórter. Se você não gosta de falar, e a gente te coloca aqui todos os dias para falar, é muito simples que não vai dar certo. Uma hora, isso... Você não vai gostar, você vai querer passar isso para frente, isso vai gerar aquele sentimento, nossa, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Então, só faça aquilo que você realmente gosta. E é interessante isso que você fala, porque assim, quando a gente coloca isso, a gente exemplifica isso e traz isso para a própria vida, o entendimento fica muito mais fácil. E eu acho, até que esse programa deu certo, aliás, do meu ponto de vista, deu muito certo, porque essa cadeira é muito disputada. Sim. Eu fiquei, olha, fiquei muito feliz de estar nessa cadeira. E esperou meses, né? Meses, meses. Para sentar aí. E uma coisa que eu gosto muito, Raquel, e talvez isso explique um pouco isso que você esteja falando, e eu queria que você depois fizesse as suas considerações, eu sou um ser humano apaixonado pela humanidade. Eu gosto muito de saber o que o outro tem enquanto bagagem existencial. Por quê? Porque no meu ponto de vista, a bagagem existencial do outro, ela me enriquece. Sim. Porém, no meu ponto de vista, eu só consigo fazer isso a partir da chave do diálogo. Ou seja, eu só consigo saber da vida e da riqueza essencial da Raquel Beatriz se ela me der a oportunidade de eu sentar do lado dela, tomar um café ou num ambiente de entrevista e poder conversar com ela. Sempre. Então, eu acho que a sua fala, no meu ponto de vista, explicou um pouco essa minha relação, inclusive, com a minha profissão. Eu falo que é excelente. Eu sou apaixonada por pessoas. A minha grande paixão é pessoas. É conhecer o outro, entender o outro. Ah, tal pessoa tomou essa ou aquela atitude. Por quê? Então, muitas vezes, a gente não para para entender o outro. E o meu trabalho, ele me leva a parar e olhar o outro de uma forma totalmente diferente. A enxergar a outra pessoa, né? E eu falo que é muito gratificante isso. E você só consegue mesmo no diálogo. Você conversa... Hoje eu converso com uma pessoa, pouco tempo, e eu consigo sentir a pessoa, sentir a energia da pessoa. Eu falo que nós somos energia, né? Sim. Então, eu consigo sentir essa energia, sentir essa... Às vezes, o que ela busca, né? O que ela... Por exemplo, dentro de uma empresa. Ah, tal funcionário está tomando essa, 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 diretriz errada, né? Indo por um caminho diferente do que nós estamos pedindo. E aí você vai... Precisa entender primeiro o porquê. Às vezes, ele não teve a formação necessária para entender o que você está passando. Você está falando A, ele está ouvindo B. E você precisa sentar com ele, entender quais as metas, objetivos de vida, o que ele busca, as crenças dele. Porque tudo isso leva-se muito em consideração. Raquel, você trouxe agora um conceito que, por algum motivo, me remeteu a uma fala, uma ideia do Albert Einstein. Ele disse o seguinte, e eu queria, inclusive, que você comentasse depois. Quando a gente trata da questão da avaliação e também do erro, ele diz o seguinte, que se você não está errando, seguramente você não está fazendo algo de novo. Aí eu pergunto para você, Raquel, que trabalha na gestão comercial, errar também é o caminho? Sempre. Nem sempre você toma uma atitude, monta um plano estratégico e acerta de primeira. Nem sempre ou quase nunca? Nem sempre. Porque hoje nós temos alguns atalhos. A gente já viu quem errou, né? Então, a gente vai pegando os atalhos de quem errou e tomando outras iniciativas. É o que ajuda muito a internet, por exemplo, né? Saber sobre negócios, sobre pessoas, então ajuda muito. Mas quando você erra, tem gente que tem problema com o erro, né? Ah, eu errei, eu não quero mais fazer, eu não quero mais tentar. E não, se você errou, você está no caminho certo. Porque você errou, você já sabe onde não dar. Então, você já tem uma perspectiva nova de como fazer aquilo, né? De uma outra maneira. É interessante isso. E aí eu queria que você comentasse. Você, no seu ponto de vista, você acredita que errar é humano? É humano. É humano. Eu não... Eu acredito assim, cometer o mesmo erro duas vezes, já não... Aí não dá, né? Não dá, né? Mas quando você erra buscando acertar, sim, é humano. Nós erramos tanto, todos... Eu falo que eu aprendi muito com os anos, né? Que a gente tem que ser mais tolerante com nós mesmos, né? Nós estávamos falando sobre tolerância, né? Então, tolerância... Eu acho que quando você erra buscando acertar, você tem que ter essa tolerância com você mesmo. Teve uma entrevistada que sentou aí, Raquel, e você agora me lembrou dela. Ela disse assim, que quando a gente entra no mundo dos negócios, a gente precisa saber, antes de tudo, se perdoar. É mais ou menos isso que você está dizendo? Sim. Porque quando você abre um negócio, você tem uma perspectiva, né? É tudo muito novo, você quer acertar... Você monta um negócio só com sonhos. Você não vê a parte que pode dar errado daquilo. E aí, quando você começa a dar os primeiros... As primeiras negativas ali, né? Olha, fiz isso, isso, isso... Então, a pessoa começa a se sentir muito culpada, muito mal. Eu já tive... Eu tenho a empresa, mas eu já tive negócios de comércio mesmo. E aí você começa a se sentir muito mal, muito mal se cobrar muito. Nós, seres humanos, nos cobramos muito, né? E aí, quando você começa a se perdoar, fala, não, olha, eu errei aqui, mas eu vi isso, a próxima eu posso fazer dessa maneira. Aí muda muita coisa. Mas a gente precisa mesmo aprender a se perdoar, antes de abrir um negócio. E uma coisa que eu acho que está muito relacionada com a questão do se perdoar, eu acho que é também aprender, Raquel, e eu queria que... Ouvir você nesse sentido. Aprender também a celebrar, né? As pequenas conquistas. E parece que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade disso, né? Eu celebro tudo. Inclusive ter vindo aqui. Até ter vindo aqui. Meu filho está esperando para celebrar. Eu celebro com o meu filho. Todas as coisas a gente tem que celebrar juntos. E é legal porque, assim, quando você aprende a celebrar as suas conquistas, cada conquista tem um sabor diferente. Lá em casa, depois vai ter o sabor do McDonald's, né? Mas cada conquista tem um sabor diferente. Você começa a querer dar mais passos certos. Porque aquela celebração, ela... Isso é intuitivo do ser humano. Ela te gera querer conquistar mais. Porque você celebrou. Olha, se eu fizer novamente dar certo, eu vou celebrar de novo. Então, você quer alcançar lugares maiores. Interessante isso. Ô, Raquel, e assim, no mundo dos negócios, para você, a ideia linear e progressiva sempre, chega a ser uma ideia ingênua? Às vezes. E por quê? Porque nem tudo é linear e progressivo. Eu falo que... Sabe o batimento cardíaco lá, quando você está fazendo o exame? Sim. Um negócio é assim, diariamente, né? Sobe e desce o tempo. Sobe e desce o tempo todo. Eu falo isso pelos meus clientes, que me mandam mensagem o dia todo. Tem horas... Há cinco minutos atrás, a mensagem estava lá em cima. Agora já está lá embaixo. Mas daqui cinco minutos, já vai ter outra mensagem que vai estar lá em cima, né? Então, os desafios, eles nos levam a ter várias perspectivas ao mesmo dia. Sim. Não tem, essa coisa de linear e contínua, eu acho que já passou a época. Já passou. E é interessante que você falou sobre o exame do coração, quando for linear... Morreu. Morreu. É muito... É legal fazer essa... Analogia. Analogia. Porque, realmente, a vida, ela não é linear e contínua, né? O coração, ele não é linear e contínua. A minha nunca foi. A minha também não. A minha é uma caixinha de surpresas e eu sou muito grata, porque hoje eu sou quem eu sou pela grande caixa de surpresas que eu já tive. Mas, quando você for linear, acabou. E aí acabou também a graça, né? Porque eu vejo que a grande graça da vida é a própria vida, né? É a própria montanha russa que se constitui todos os dias. Uau! Você falou uma coisa que é incrível. Você acorda sabendo tudo o que vai acontecer? Imagina, imagina. Eu penso, Raquel, que assim, a gente... Claro, a gente faz um planejamento como um certo norte. Porém, como disse o grande Irineo Toledo, um amigo que eu tive a oportunidade de trazer para a Americana para palestrar, né? Aqui para os meus amigos empreendedores, empresários, microempresários, enfim. Ele sempre diz isso, né? Se planeja, porém deixa espaço na sua agenda para o imprevisível. É muito imprevisível. Às vezes, por exemplo, ontem eu fiz toda a minha agenda até um certo, um determinado mês. Porque eu gosto de deixar tudo satinho, mando para os clientes. O dia de ontem já foi uma montanha russa de emoções e, nossa, isso não vai acontecer mais, isso vai acontecer, isso encaixa isso. Então, assim, é normal, gente. E é uma delícia. É uma delícia. Viver é bom, né? É bom. Eu amo. Eu amo viver. Que legal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Os empreendedores. Os realizadores. Queremos você que afirma. Meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unisal. Estou assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz a gestora comercial Beatriz, Raquel Beatriz. Raquel, eu quero utilizar essa segunda parte do programa para a gente conversar um pouquinho sobre umas questões mais existenciais. E aí, nesse sentido, eu gostaria muito de saber de você, da Raquel. Qual é a relação que a Raquel tem com o mundo da espiritualidade? Você cultiva alguma religião? Como que você se comporta nesse sentido? Sim, eu tenho uma religião desde que eu nasci. Eu sou, no meu lado espiritual, eu falo que as coisas que eu mais tenho afeto é por Deus. Eu falo que nem é tanto pela religião, mas é pela minha relação com Ele. Eu tenho uma relação muito bonita e eu cultivo muito essa relação com Deus. Você falou uma palavra que eu me recordei agora de um professor do mestrado, que é o Antônio Severino. E eu queria que você comentasse, que é a palavra afeto. Ele disse que afeto é o que nos afeta. É isso para você, Raquel? Sim. Se você for analisar pelo lado total da palavra. Afeto, né? Eu falo que a palavra afeto, ela tem fé. Nunca tinha pensado nisso. E ela tem várias coisas. Dentro da palavra afeto, você tira a palavra fé, você tira a palavra afeto. E nós somos um feto de fé, de Deus. Nós não somos nada sem Ele. Então, isso me faz... Quando eu penso em Deus, eu me sinto grande. Eu me sinto protegida, quando eu penso nessa palavra de afeto com Ele. Nossa, muito bonita essa sua definição. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido. Por isso, meus agradecimentos. Imagina, eu que agradeço. E assim, nesse sentido, Raquel, quando a gente fala de conceito, e eu converso muito isso com os meus convidados que passam por aqui, o conceito de futuro. Como é que você percebe? Como é que você compreende? E até como você sente quando você pensa nesse conceito? Eu acho que minha vida é uma caixinha de surpresas. Então, não tem como se... Assim, lógico que a gente faz um planejamento, né? Eu trabalho em cima de metas, de planejamento, tanto na minha vida pessoal como empresarial. Mas o futuro, ele é uma caixinha de surpresas. Mas ele, de alguma forma, te traz um certo medo? Não. Não. Eu não tenho medo. Não. Eu já tive. Mas hoje, eu não tenho medo. Nem do presente, nem do futuro. Eu acho interessante isso, né? Eu vejo que a gente, quando busca as boas referências na vida, especialmente a referência, no meu ponto de vista, da espiritualidade e das boas pessoas, que tem muita gente boa no mundo ainda. Muita. Às vezes a gente tem a sensação que não, mas não, mas tem muita gente boa no mundo. E eu acho que a gente se sente mais seguro, sabe? Mais feliz, inclusive. Eu não sei o que você pensa sobre. Eu sou cercada de pessoas boas, Junque. Eu sou abençoada, porque eu acredito que eu tenho um imã que é atrás de muita gente boa. Muita. Eu tenho nas redes sociais, pessoas que me acompanham diariamente e me mandam mensagem, faço um trabalho bem legal no Instagram. Então, as pessoas estão lá comigo. Nas empresas que eu passo, então eu faço muitos amigos. Eu falo que eu não faço colegas, eu faço amizades, né? E os meus familiares. Então, onde eu vou, eu tento... Eu estou cercada de pessoas boas. Eu sou muito grata por isso. E eu aprendo muito com essas pessoas, né? É uma troca de energia, uma troca de vida, de cultura muito grande. É muito bonito você falar e você falou a palavra aprendizado. Eu quero trazer aqui uma afirmação do Steve Jobs, que ele disse assim, ó. Eu trocaria toda a minha tecnologia para passar uma tarde com Sócrates. Pergunto pra Raquel. Você trocaria a sua experiência de vida para passar uma tarde com quem e por quê? Olha, eu pensei muito nessa pergunta. Eu trocaria toda a minha experiência de vida para passar uma tarde com meu pai. Meu pai faleceu e tinha cinco anos. E eu trocaria toda a minha experiência de vida para passar uma tarde com ele. Por todo o conhecimento que ele poderia me dar, por todo o amor. Eu acho que existem tantas pessoas, né? Não só ele, mas eu acho que ele seria o primeiro. Raquel, se eu discutisse aqui com você, ou trouxesse aqui, o conceito do legado. Quando você já não estiver mais no plano terrestre, isso vai acontecer? Infelizmente com todos nós. Qual é o sentimento que você deseja que as pessoas que tiveram oportunidade de cruzar a sua existência tenham quando você já não estiver mais nesse plano terrestre? Felicidade. Lembrem de você e tenham essa sensação? Sensação. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu dou risada por tudo. Eu adoro ser feliz. Então, as pessoas que se lembrarem de mim, eu espero que elas me lembrem com muita felicidade. E você tem um filho, né? Tenho um filho. Dois, né? Uma de quatro patas, que eu não posso esquecer dela. E o Breno de oito anos. Então, vamos lá. Para o Breno de oito anos e para a sua cachorrinha ou gatinha? A Bela. A Bela. Qual é o conceito de legado que você quer deixar para o Breno e para a Bela, visto que você está num grau de proximidade muito maior em relação a todas as outras pessoas que você convive? Eu acho que as lembranças, porque eu tento aproveitar todos os momentos da minha vida, principalmente com eles. Então, eles são meus grandes companheiros, eles são meus melhores amigos. Então, eu acho que se tem algo que eles possam... Se eu não estiver mais aqui, eles lembrem de tudo que nós passamos juntos. Eu acho que é só isso que eles podem se lembrar de mim. Porque o resto, por eles, eu estou fazendo, né? Eu penso muito nessa questão de o que deixar, o que fazer, planejamento. Eu sou uma mulher que me planejo muito para poder deixar algo para os meus familiares. Raquel, se você tivesse que escolher entre dinheiro e experiência de vida, qual dos dois? Experiência de vida. Por quê? Porque o dinheiro eu não vou levar. E a experiência, ela traz o dinheiro. Eu falo que todas as experiências que eu já tive são a minha maior riqueza. O conhecimento que eu adquiri, as experiências que eu tenho, cada momento que eu vivi, independente se ele foi bom ou, como nós julgamos, às vezes ruim, ele me tornou a pessoa que eu sou hoje. E me diga uma coisa, hoje, depois de tudo que você viveu, das experiências positivas e das negativas, qual é o seu conceito de sucesso? Sucesso é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que o nosso dia a dia, ele é um sucesso. Quando você, eu ouvi uma frase esses dias e ela ficou muito na minha mente, a felicidade ela não está no final, ela está no caminho. O sucesso é a mesma coisa, ele não está no final, ele está em todos os passos que você deu para chegar lá. Então, você tem que agradecer cada passo que você deu. Tudo isso é o seu sucesso, tudo isso é o que te faz, é o que te move. Raquel, falar em mover, eu não poderia, claro, e você já sabia disso, né, antes de sentar nessa cadeira. Já, já sabia. Que eu iria fazer essa pergunta para você, fiz para todos e você não passaria ilesa. Eu quero que você realmente responda com toda a verdade que você traz, desde o dia que você abriu os olhos pela primeira vez e conheceu esse mundo. O que é, para você, Raquel, a vida? A vida é incrível, eu amo a vida. Eu sou uma mulher apaixonada pela vida. Eu vivo essa paixão, sabe? Eu sou uma pessoa que busca vida. Eu acho que a vida, ela pulsa em mim de uma forma muito incrível. Eu acho que a vida, ela é linda, que a vida, ela às vezes te traz um pouco de medo, por não saber quais os caminhos que ela vai, que você vai escolher, né? Porque a vida, ela é muito grande e somos nós que traçamos a nossa vida, né? Nós que escolhemos os caminhos, nós que somos responsáveis pela nossa vida. Então, a vida, ela é fantástica. A vida, ela... Eu acho que não tem uma palavra só que define ela. Raquel, aproveite nessa linha e faça um comentário sobre essa afirmação que eu vou fazer, que pertence ao Rubem Alves, que você me fez rememorar. Ele disse que a vida é bela porque é finita. Comente isso. Eu acho que ela não tem fim mesmo. Você, quando alguém morre, essa pessoa, ela sempre vai ser lembrada. De uma forma positiva ou negativa, né? A vida, ela não tem fim. Você deixa, né? Você deixa... Eu vou deixar um pedaço de mim, que é o Breno. Se acontecer algo comigo, eu vou deixar as minhas memórias. Eu vou deixar as lembranças, eu vou deixar o meu legado dentro das empresas que eu trabalhei. Eu vou deixar os meus amigos. Então, a vida, ela é finita mesmo. Nesse sentido, aproveitando, né? Que você... Você propõe muitas reflexões, né? O que que significa a morte pra você? Continuação. Eu não sei... Ou melhor, eu sei que me espero do outro lado porque eu tenho uma crença religiosa. Mas aqui é uma passagem. E a morte é uma continuação. Que legal, que legal. Raquel, você sabe que... Eu sempre digo isso. Eu penso que o tempo, né? Ele anda muito rápido. E às vezes a gente... Experiências que a gente gostaria que andassem um pouquinho mais devagar. Mas a gente não tem essa possibilidade, né? Infelizmente não. E o tempo... Eu percebo que o tempo, às vezes, ele anda mais depressa quando a experiência é muito boa. Eu não sei se você tem essa percepção. A mesma. E aí, assim... Parece que não, mas nós estamos aqui quase já meia hora conversando. Não parece. Não parece, mas é verdade. E eu primeiro gostaria de saber se a experiência valeu a pena pra você. E se valeu por quê. E depois eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações finais. Tentando resumir, né? Todo esse riquíssimo passo que a gente teve. A grande oportunidade de experienciar. Olha, Anderson. Foi fantástico estar aqui. Foi uma experiência incrível. Valeu a pena ter esperado? Valeu a pena ter esperado. Eu tava com um pouco de medo, né? Até a Renata me ligar. E aí, assim... Eu acho que essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, ela é muito válida pra nós. Isso com certeza vai me enriquecer e vai me fazer uma pessoa melhor. E eu espero ter feito isso também com os nossos telespectadores, né? Que eles possam assistir, sentir esse desejo de buscar melhorias. E eu falo que minha missão de vida é essa. Despertar nas pessoas, ser melhor. Fazer melhor. Fazer por você, né? Num mundo que é tão corrido, que o tempo é tão curto às vezes e a gente tem tão pouco tempo, né? Entre aspas. Porque o tempo, ele é editado por nós, né? Sim. É, é só... É assim, eu penso que, claro, a experiência pra mim também foi muito boa. Porém, essa troca de experiência, ela vai se multiplicar e muito. Muito. Porque esse conteúdo, além dos nossos canais, né? Da TV SB Notícias, do portal, nós também retransmitiremos ele na íntegra no próximo domingo, às nove e meia da manhã, pela Rádio Brasil AM 690. Porque todo esse conteúdo que é riquíssimo, a gente precisa levar no nosso entendimento pro maior número de pessoas possíveis. Que bom, eu fico muito feliz. E também vou retransmitir pras pessoas que estão à minha volta e eu espero ter ajudado mesmo o maior número de pessoas a querer buscar algo. Fakiel Beatriz, muitíssimo agradecido, adorei. Volte sempre, agora você sabe o endereço da casa. Já conheço, né? Agora eu não vou esperar mais algum tempo para vir. Tá certo. Anderson, só vou deixar minhas redes sociais. Claro, por favor. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram tá Raquel Beatriz L, se eu não me engano, mas coloca Raquel Beatriz que vai aparecer bem rapidinho. E tem rbconsultoria.gestão, que é o da empresa, tá bom? Ele tá em manutenção, mas logo ele volta com muitas dicas de empreendedorismo, de como começar um negócio, o que fazer, como fazer. Tá lá disponível para vocês várias dicas. Maravilha. Obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Você acabou de assistir o programa Empresários em Destaque. Foi uma grande alegria tê-lo conosco. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.